Fala galera do game, sejam bem vindos a este canal e hoje temos um vídeo em comemoração ao dia 4 de Maio, 4 of May, o dia do Star Wars. Então se você curte Star Wars e que está uma experiência de jogo sem depender de lançamento, granta curta, esse tipo de coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, acompanhar aqui o conteúdo e outras dicas, dá o joinha para acompanhar, para impulsionar esse conteúdo aqui, acompanha os links aqui na descrição, dá esse apoio aqui para a gente, não lhe custa nada e não lhe toma tempo. Mas antes, você que não saiu de um ovo e nem de outra galáxia, também tem mãe. Então eu separei aqui algumas dicas de alguns produtos da Hotmart, partindo de R$10 até o mais caro aqui na lista, separei aqui algumas opções para você, para presentear sua mãe, sua figura materna ou sua companheira, quem sabe, um presentinho, separei algumas opções aqui que eu acho justas, realmente eu recomendo e claro, não deixe de apoiar o canal com isso. Então confere os links aí na descrição e finalmente, bora para o vídeo. Começando aqui na nossa lista, um jogo que eu acho fantástico, foi ótimo, uma ótima experiência eu retomar ele aqui, quando eu fui gravar esse vídeo, que é o Star Wars Dark Forces. Então a gente está falando aqui de um jogo de tiro em primeira pessoa, o famoso FPS, lançado lá em 95 para PC e Mac, com uma versão aqui para o PlayStation, que é o que a gente está gravando. Então ele é super tranquilo para rodar em qualquer PC mais ou menos moderno hoje em dia. A história do jogo ocorre depois do primeiro filme da série, o episódio 4. E aqui a gente segue o protagonista Kyle Katarni, um mercenário que está trabalhando aqui com a Aliança Rebelde e descobre planos de um projeto secreto do Império para ter os Dark Troopers, onde a gente atravessa vários cenários conhecidos com armas, droids e Stormtroopers poderosos. E como dito, o gameplay é um jogo de FPS, com um pouquinho de ênfase em resolução de enigmas, alguns itens, power-ups, energias, escudos, né? Ele passa por alguns cenários como interior do Star Destroyer, cabana do Jabba The Hunt, Planeta Conroscante, entre outros cenários conhecidos. O jogo foi desenvolvido em cima da engine do Doom, que é essa visão em que a pessoa se move para os lados. E a ideia surgiu de fãs que faziam mods do Doom com a estética de Star Wars, então o estúdio aproveitou a ideia para lançar esse jogo. Sendo que o protagonista original era para ser o look, mas isso ia trazer muitas restrições de gameplay e de roteiro, e ficou mais fácil criar um personagem novo. E é claro, o jogo vendeu muito bem, mais de 300 mil cópias na época, basicamente girou o bonequinho, então foi lucrativo, teve algumas sequências ali. Então fica aqui a minha primeira recomendação de vídeo para vocês. Seguindo aqui, a gente tem o Star Wars Masters of Teras Cassie. E esse jogo para mim é maravilhoso, porque foi minha primeira experiência com um jogo de Playstation 1, o que pode não significar grandes coisas. Esse é um jogo de luta, também lançado em 97, e teoricamente a história dele foi que, depois da destruição do primeiro Espírito da Morte, o Imperador com uma forma de retaliação, ele enviou um personagem que se chama Arden Lin, que basicamente é uma assassina desarmada. O gameplay dele é bem simples, são golpes, pulos, chutes, você pode sacar a arma para a maioria dos personagens, você consegue rotacionar, então isso dá para a gente as formas tradicionais de ganhar as lutas, por nocaute, por tempo e por derrubar no ringue. E até agora ele é muito bom, porque é um jogo baseado em 3D. Porém, apesar dele ter sido muito elogiado por ter um visual 3D bem legal para a época, os comandos dele me lembraram muito o Matrix. Parece que você está em slow motion, então as críticas acabaram sendo mistas na época. Você controla os personagens originais da trilogia, né? Você pode até desbloquear o Vader, a Majad, um Stormtrooper e outro caçador de recompensas. Mas o jogo foi muito criticado pelo gameplay simples e travado. Mas, fica a minha recomendação como parte da minha memória efetiva desse jogo. Próximo game da nossa lista aqui é o Star Wars Demolition. Esse game que foi lançado no final do ano 2000, da Playstation e Dreamcast, é um tipo de jogo de combate de naves, vamos dizer assim. É um jogo que usa a engine do Vigilant 8, Vigilant 8 se preferir, e você usa os veículos de Star Wars com o objetivo de derrotar um ao outro. E a história desse jogo foi basicamente, o Jabba foi meio que expulso, foi banido do Império Galáctico, e, além das corridas de Pod Race, ele criou esse combate. Então, basicamente, é um ringue que destruiu isso aí em massa. Esse jogo, ele é divertido, ele foi muito bem avaliado por ser divertido, por vários veículos, os racers, tem o AT&T, então ele é bem divertidinho, tem vários power-ups, mas ele, no médio e longo do gameplay, ele acaba cansando, porque ele não tem muita coisa, acaba sendo meio que a destruição e acabou. Você até consegue desbloquear alguns personagens e algumas outras skills, mas a longo prazo ele acaba perdendo um pouquinho a graça, ele acaba ficando muito desbalanceado. Mas sim, é um jogo bem casual, bem divertidinho para você perder um tempinho aqui, fica uma ótima recomendação, de um tipo de gameplay diferente para você. Seguindo aqui na fila, a gente tem o Star Wars Episode 1, Jedi Power Battles. Game lançado em 2000 e é um jogo de ação baseado no primeiro episódio, Ameaça Fantasma. Também sendo lançado para Dreamcast e Game Boy Advance. Esse jogo é um mix de jogo de plataforma com beat'em up. Basicamente, você vai seguindo os caminhos, vai derrotando os inimigos, tem vários saltos, tem várias atividades, vários skills que você consegue adquirir. E a história, basicamente, se baseia em você enfrentar o Darth Maul no final. Ou seja, ele segue bem os eventos da história do episódio 1. Nesse jogo, você consegue jogar com dois players, sendo que você pode jogar com Obi-Wan, na versão Padawan, o Qui-Gon Jinn, Mace Windu, Adi Gali e o Plop Clon. E mais pra frente, você consegue desbloquear mais dois personagens. Que é o Darth Maul e o outro Jedi, Ki Adi Mundi. Como dito, o jogo é um jogo de açãozinha. Então, você tem bastante ação com o Sábio de Luz. Tem alguns poderes da força. Cada personagem tem uma habilidade, então você tem algumas fraquezas. Cada inimigo também tem fraquezas e forças. Você controla equipamentos, destrói chefes no fim da fase. Mas esse game também foi um pouco criticado no lançamento. Porque parece que faltava um pouco de balanceamento. Faltava um pouquinho ainda de teste e trabalho no desenvolvimento. Então alguns acharam que o game ficou até um pouco mais difícil do que deveria. E pra fechar aqui a lista, um dos meus jogos favoritos. Que é o Star Wars Rebel Assault 2. The Hidden Empire. Esse é um game de 95. O famoso game de navinhas. E ele é baseado no universo expandido. Se passando mais ou menos depois da destruição da primeira estrela da morte. O game, claro, conta com várias fases com naves. Então você pilota o IT-YT-1300. O transportador coreliano. Uma B-Wing. I-Wing. E algumas naves inimigas, como os TIE Interceptor. Mas é claro que não é só isso. Você também tem algumas fases. Onde você entra em alguma base. Onde você acaba usando a mira pra atacar alguns inimigos. E esse game, ele foi feito com captura de movimento. Então você tem vários cenários. Várias imagens reais. O que foi muito bem elogiado. Mas a gameplay, ela é um pouco travada. Sendo esse o ponto mais difícil. Onde você tá andando e de repente a nave se mexe pra algum lado. Você tem que torcer pra não bater. Ou perder o rumo e acabar perdendo a fase. Mas claro que esse jogo, ele teve um ótimo sucesso comercial. Rendendo uma sequência. Alguns outros títulos. Sendo mais um estilo de jogo diferente aqui da época do Playstation 1. Basicamente jogos dos anos 90. Comecinho dos anos 2000. E tá aqui a minha lista de 5 jogos. Pra você passar aqui o 4 de maio. Star Wars Day. São jogos bem tranquilos de rodar em qualquer máquina hoje em dia. Mas essa é a minha recomendação. Quero saber o seu comentário sobre os vídeos aqui. Então não deixe de se inscrever no canal. Clicar no like pra apoiar esse conteúdo. Confira os links aí na descrição. Um forte abraço.